Este vídeo do site Campo Grande News mostra primeiro o Edson Giroto e logo em seguida João Amorim deixando o centro de triagem, por volta das 7 da noite de ontem. Outro beneficiado com habeas corpus é o ex-cunhado de Giroto, Flávio Escrocchio. A decisão também beneficiou Raquel Giroto e Elza Cristina Araújo dos Santos, secretária de João Amorim. Ambas cumpriam prisão domiciliar. Mesmo soltos, todos têm de cumprir medidas como não se ausentar da comarca por mais de 15 dias e se apresentar mensalmente ao Poder Judiciário. O habeas corpus não se estendeu a Beto Mariano, que continua no centro de triagem, nem a filha dele, Mariane Mariano, e a filha de Amorim, Ana Paula. Ambas continuam cumprindo prisões domiciliares. O advogado de Beto Mariano já acionou a justiça. É usual que todo habeas corpus, quando é o mesmo fato delituoso, estende a todos os correus. Então, em razão disso, eu fiz o pedido de extensão para os meus clientes. Enquanto não há uma decisão, o cliente dele permanece aqui. Na minha opinião pessoal, já devia ter sido cumprida. E, doutor, quais são os próximos passos do senhor, então? Aguardar o posicionamento que vier de lá para saber o que eu faço daqui para lá. Os acusados foram investigados na Operação Lama Asfáltica da Polícia Federal, que apura fraudes em licitações e superfaturamento de obras públicas, com desvio de recursos que podem ter chegado a mais de 300 milhões de reais.